Olá, eu sou o professor Adalberto Barreto, estou atualmente na França fazendo o lançamento do meu livro Quando a Boca Carlos Os Órgãos Falam, mas no dia 20 a 22 de outubro eu estarei em Recife participando do 5º Congresso Quântico e Saúde de Vida e Qualidade de Vida, onde eu vou apresentar um pouco, vou ter duas intervenções, uma conferência onde nós vamos apresentar como dialogar com as nossas enfermidades, com a diabetes, com problemas pulmonares e ver da nossa doença como uma oportunidade e terei também um workshop onde nós vamos trabalhar o centramento corpo-mente a gente leva uma vida muito agitada e muitas vezes o nosso corpo, a gente fica meio descentrado, fora de foco então nós vamos fazer uma dinâmica que vai nos ajudar a sair mais focados então espero vocês, se você ainda não se inscreveu, 20 a 22 de outubro em Recife o 5º Congresso de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, eu aguardo vocês lá